Fala aí, influenciadores e influenciadoras! Hoje a gente vai conversar sobre aquele tema polêmico que muita gente fala pra mim assim Wagner, eu tenho vergonha de gravar vídeo Wagner, eu não consigo, é maior que eu, fica feio, eu gravo 250 vezes Se você também tem essa vergonha, se você também tem essa dificuldade se você também tem problemas de falar aqui na frente desse aparelhozinho que eu tô olhando agora eu quero que você fique até o final porque eu tenho certeza que hoje pode ser um divisor de águas pra você, tá bom? Então vamos lá! Gente, de verdade, essa é uma das coisas que eu mais escuto das pessoas e eu sei que quase todos os vídeos eu começo falando que isso é uma coisa que as pessoas me perguntam que isso as pessoas falam demais, que isso, aquilo, isso mas é porque eu trago pra vocês, tudo que eu tô trazendo aqui no YouTube pra vocês é que eu escuto todos os dias lá e eu percebo que as dúvidas são parecidas mas essa é uma dor que muita gente tem Wagner, eu tenho vergonha de aparecer Wagner, eu não sei falar na câmera Wagner, isso, Wagner, aquilo e eu quero falar uma coisa pra vocês eu quero abrir de verdade meu coração pra vocês com relação a isso a primeira coisa é a seguinte eu não vou ser hipócrita de falar pra vocês que eu sou uma pessoa vergonhosa ou tímida até porque vocês devem perceber que não é o caso eu não sou uma pessoa vergonhosa, tímida eu não tenho tanta dificuldade pra falar na frente da câmera mas se você pegar os meus primeiros vídeos lá no Instagram você vai ver coisas horríveis, 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 horríveis e tá tudo bem, não tem problema você não vai começar falando bem pra caramba eu até hoje não gosto quando eu vejo meus vídeos eu não gosto, mas eu vou explicar pra vocês aqui qual que é a maior virada de chave que você tem que ter pra você começar a gravar vídeos eu entendo que tem pessoas de perfis de personalidade diferente ou seja, tem gente que é mais tímida tem gente que é mais retraída tem gente que é mais fala, não tem vergonha é mais extrovertida e tá tudo bem, são tipos de pessoa Wagner, mas eu preciso gravar vídeo eu quero abrir eu quero trazer uma perspectiva nova pra você eu já falei, eu já falei até lá no Instagram sobre perfis que são que você não precisa colocar a sua cara que você não precisa colocar a sua cara o Profissão Influencer que vai aparecer aqui daqui a pouquinho o Profissão Influencer ele é um perfil temático o que é um perfil temático? lá quando você vai na capa dele não tem a minha foto tem a foto de uma camerazinha que foi o simbolozinho que eu que eu criei pra colocar a cara do Profissão Influencer por quê? porque eu não queria que tivesse a minha cara eu queria que tivesse uma cara mas não por vergonha porque foi estratégia mesmo e assim, é um perfil temático eu não apareço tanto lá apareço bem pouco é porque é a intenção eu tenho meu outro perfil que lá eu apareço nos stories, obviamente eu tenho que pôr minha cara mas aí eu quero trazer agora essa perspectiva então pare presta muita atenção no que eu vou falar pra você as pessoas falam assim Wagner, eu tenho muita vergonha Wagner, eu não consigo gravar vídeo Wagner, eu sou uma pessoa tímida aí eu vou te fazer uma pergunta e talvez num primeiro momento soa estranho mas quem disse que é sobre você? quem disse que seu Instagram é sobre você? quem disse que seu canal no YouTube é sobre você? quem disse que seus stories é sobre você? e eu vou fazer uma revelação pra vocês eu não gosto desse cenário aqui ele não é nem de longe o que eu quero o que eu gostaria não é não é só que assim eu tenho certeza que o que está saindo da minha boca nesse momento é muito mais importante do que esse cenário esse cenário ele vai ficar bonito do jeito que eu quero um dia eu sei que vai mas agora não e não tem problema porque quem disse que é sobre o meu cenário? é sobre uma pessoa que vai assistir esse vídeo e vai mudar a forma de pensar então assim os vídeos vai vai voltando eu tenho vergonha de gravar vídeo quem disse que é sobre você? é sobre uma pessoa que te acompanha lá e que precisa demais 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 de uma dica sua de um casamento que você pode salvar através de um stories que você fez ajudando aquela mulher é sobre uma pessoa que você pode inspirar começar a fazer coisas diferentes quando você foi lá e motivou ela é sobre aquela pessoa que vai começar a ter ações diferentes através da sua energia que você foi lá e fez um stories de manhã super animada super alegre e contagiou aquela pessoa que está assistindo é sobre isso não é sobre você e quando eu digo que não é sobre você coloque amor nas minhas palavras coloque muito amor nas minhas palavras eu não estou falando de forma agressiva eu estou falando para você entender o seguinte esse canal do youtube não é sobre mim não é sobre o Wagner não é sobre o Profissão Influencer é sobre você que está assistindo é sobre a certeza que eu tenho que alguém que vai assistir esse vídeo vai mudar de ação a partir dele então cara eu queria ter um estúdio lindo maravilhoso do jeito que eu sempre quis mas não é sobre isso é sobre o impacto é sobre tocar alguém é sobre ajudar alguém é sobre fazer a diferença na vida de alguém então eu quero que você nesse momento pense da seguinte forma não é sobre mim é sobre alguém que eu posso ajudar se você pensar isso você vai fazer mesmo com a sua vergonha e digo mais para você e digo mais para você se você tem vergonha a hora que você fizer o seu vídeo comece falando gente eu morro de vergonha eu não levo jeito nenhum para fazer isso daqui mas eu vou fazer porque eu tenho certeza que eu vou ajudar alguém eu tenho uma cliente que ela fez isso e ela começou a bombar sabe por quê? porque isso conecta porque as pessoas percebem que alguém ali está se superando para ajudar outra pessoa do fundo do meu coração eu desejo que hoje seja um divisor de águas para você que esse vídeo mude a sua forma de pensar e se isso acontecer me conta por favor porque vai fazer tudo isso vale a pena e é isso que faz eu querer colocar amor cada vez mais amor nisso daqui porque eu tenho recebido mensagens que eu falei ontem no post que as vezes eu fico até emocionado porque são coisas que fazem tudo vale a pena o que eu quero é que você saiba que não é sobre você é sobre alguém que você pode impactar então vamos começar a fazer coloca sua cara ajude alguém eu tenho certeza que você pode e eu tenho certeza que o mundo precisa de pessoas como você tá bom se esse vídeo fez algum sentido para você curte aqui comenta eu tenho certeza absoluta que junto a gente vai chegar muito longe tá bom um abraço